Você sabe por que chove tanto em algumas regiões do Brasil no verão? Um dos motivos é a formação das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul. Mas o que é as ACAS? As ACAS é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva nas regiões sudeste e centro-oeste do país, entre o fim da primavera e durante todo o verão. E como essa chuva de fato ocorre? É o que eu vou te mostrar agora. A zona de convergência do Atlântico Sul nada mais é que um corredor de nuvens que corta o Brasil, desde o sul da região amazônica até o Oceano Atlântico, passando pelo sudeste e centro-oeste do país. Eventualmente, esse corredor de nuvens pode se deslocar para cima ou para baixo e atingir também os estados da Bahia e do Paraná. E como as ACAS é formada? O comportamento dos ventos em altos e baixos níveis da atmosfera, combinado com a formação de uma frente fria, de um centro de baixa pressão ou até mesmo de uma área alongada de baixa pressão em superfície, forma a zona de convergência do Atlântico Sul. Vale lembrar que fenômenos como o El Ninho e a Laninha interferem nas ACAS, dificultando ou favorecendo a formação e a atuação do sistema. De maneira geral, o El Ninho pode atrapalhar a organização das ACAS, enquanto a Laninha pode colaborar. Entre os meses de novembro e fevereiro, os episódios de ACAS se formam, sendo cada um com duração de 4 a 10 dias em média. Neste período, o sistema pode provocar grandes volumes de chuva nas regiões afetadas. Em algumas localidades, o total de chuva pode chegar a 100 milímetros ou superar este valor ao final de cada episódio, quantidade bastante expressiva em tão pouco tempo. Os volumes significativos de chuva abastecem alguns dos principais reservatórios do país e garantem uma reserva de água importante para o período seco do ano. Por outro lado, a chuva causada pelas ACAS também pode provocar desastres naturais, como alagamentos, deslizamentos de terra, entre outros. Na agricultura, o volume de chuva é importante para o desenvolvimento e crescimento das culturas de primeira safra, principalmente no centro-oeste e sudeste. No entanto, dependendo do tempo de duração do episódio de ACAS em uma mesma localidade e da sua intensidade, o sistema pode ocasionar um excedente hídrico e atrapalhar algumas atividades no cão. Fique ligado no portal oficial do InMet e no nosso canal no YouTube. Nos siga também nas redes sociais para mais informações. Estamos desde 1909 monitorando o tempo e o clima no Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho